Só vou pedir licença a vocês, eu preciso falar com a Camila novamente que está ao vivo. Cadê ela? Ô meu nele, Fabinho, coloca a Camila pra mim no telão, ela que está ao vivo já tá aqui. Camilinha, você tem mais novidades, tem mais informações, querida? É com você, você manda aqui. Isso, sobre outro crime. A polícia prendeu na última sexta-feira três homens suspeitos de integrar uma quadrilha que se preparava pra explodir caixas eletrônicos de agências bancárias, de quatro agências bancárias, no interior do estado. A polícia, então, compartilhando informações, a Rotam compartilhando informações com a polícia, conseguiu chegar até essa quadrilha e impedir que essas explosões acontecessem. Na casa de um dos suspeitos aqui em Goiânia, essas prisões aconteceram em Trindade, Aparecida de Goiânia e Goiânia. E na casa de um dos suspeitos aqui em Goiânia, a polícia prendeu vários artefatos explosivos com alto poder de destruição. Segundo o capitão da Rotam, disse que um desses artefatos poderia destruir uma agência inteira. Sobre esse assunto, então, a gente conversa com a delegada Maiana Rezende, que é titular aqui da Delegacia de Investigações Criminais. Muito obrigada pela sua participação, doutora Maiana. Como que vocês conseguiram chegar até essa quadrilha? Boa tarde. Boa tarde. Como você mesmo disse, a gente tem compartilhado essas informações entre a Polícia Civil e a Rotam. Conseguimos, então, identificar onde possivelmente estariam escondidos esses explosivos. Foram apreendidos quatro artefatos explosivos. Cada um deles chamou bastante atenção, confeccionados a partir de três emoções, o que não é muito usual. O que a gente tem apreendido são artefatos confeccionados a partir de um apenas. Então, a gente acredita que, por algum motivo, eles passaram a fazer esses artefatos com a potencialidade de destruição muito maior do que vinha ocorrendo. Agora, a suspeita de que essas emoções poderiam estar vindo de até mineradoras também, esses artefatos, são artefatos não caseiros, mas sim profissionais? Sim, são industriais até o final das investigações. Essa é uma das situações que a gente ainda vai delucidar, que seria realmente rastrear a origem desses explosivos. Agora, o que chama atenção também é que essa quadrilha recebeu comando de dentro do presídio Odenir Guimarães, de um detento que está preso por tráfico de drogas. Como que funcionava essa relação? Verdade, né? Todos eles são faccionados e esse também que se encontra preso também é um faccionado. Ele é quem planejava, é quem dava as ordens para essas pessoas que foram presas aqui fora. Nós sabemos que o elo de ligação entre essas três pessoas era ele e ele quem determinava o que cada um iria fazer. Infelizmente, é uma situação que a gente não gosta de relatar, mas é a realidade. Isso já está confirmado, a identidade dele ainda vai ser preservada, porque pode prejudicar as investigações, até mesmo porque nós acreditamos que outras pessoas ainda podem ser identificadas até o final da investigação. Agora, uma coisa que chamou a atenção nossa, Michele Tulli, é que nem os três suspeitos que foram presos e nem esse detento tinham experiências com a explosão de caixas eletrônicos. Eles não tinham passagens por esse tipo de crime e foi nos relatado que esse detento conversava com os colegas de cela e trocava ali figurinhas, então. Então, ele conseguia compartilhar essas informações e até receber informações de outras pessoas presas por esse crime e talvez aí articular e elaborar o plano. É, com certeza. Nós sabemos que ali dentro existem pessoas que cometeram vários crimes. Esse, em especial, está preso por tráfico, mas tem contato com outros faccionados que ali estão, que atuam em explosões de caixas eletrônicos. As três pessoas que foram presas aqui fora, entre todos eles com idade entre 18 e 23 anos, mas mesmo assim com vasta passagem criminal, nenhum deles ainda tinha passagem por esse tipo de crime, de explosão de caixa eletrônico. Mas nós sabemos que estavam imigrando, né, por algum motivo, tiveram boas informações que levaram eles a planejar esse tipo de crime. Agora, já é uma ideia da DEIC, né, tentar ao máximo prevenir, né, não remediar, né, não começar as investigações depois que o fato acontece, né? É, com certeza. Esse compartilhamento de informações, essa ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar tem nos possibilitado realmente antecipar a ocorrência desse tipo de crime. Esses quatro artefatos explosivos que foram apreendidos seriam utilizados em pelo menos quatro agências bancárias, né, e como eu disse, um deles, né, tinha, era confeccionado com três emulsões, o que não é usual, apenas uma seria suficiente. Enfim, né, poderia ser usado aí pelo menos em quatro agências aí do interior. Agora, as investigações continuam? Existem foragidos? É, as investigações continuam, né, outras pessoas podem ser identificadas. Um dos que foram autuados em flagrante era um foragido, o Poder Judiciário de Mineiro estava com o mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio. Agora, é claro que, né, que se até o final outras pessoas podem ser identificadas, algumas delas podem também ser foragidas. Isso não foi descartado. Agora, por quais crimes esses três pessoas que foram presas vão responder? E o detento também pode ser imputado a ele esse tipo de crime? Sim, todos eles foram autuados em flagrante por associação criminosa, posse de artefato explosivo, e um deles, inclusive, por uso de documento falso, que é quem estava com o mandado de prisão em aberto, né, não por acaso, estava portando um documento falso. Agradeço muito pelas suas informações, volto com vocês no estúdio. É porque tem testemunha, né? Obrigado, Camilinha, sempre trazendo as maiores e as melhores notícias ao vivo aqui para o TBC Notícias, primeira edição. Vamos continuar com a nossa delegada? Obrigado.